Olha, a nova superprodução da Record TV Reis estreou ontem, você não perdeu, né? A série bíblica Reis. Nós, apresentadores da Record TV Goiás, também autoridades, parceiros, participamos todos do evento de estreia da série. Logo mais do Balanço Geral, às 11h45 da manhã, você vai assistir a reportagem completa sobre este evento. Foi um evento muito bacana, eu tive a honra de apresentar ali, fazer a abertura, que marcou ali nessa estreia de mais uma superprodução da Record TV.